A exibição de um cartaz com o símbolo nazista durante a manifestação de servidores na Câmara de Londrina, foi na última terça-feira, provocou uma grande reação no Legislativo. O caso vai ser levado hoje ao Ministério Público. Ganhou repercussão nacional dentro da rede Bandeirantes, assim que a cabeça de rede que a gente chama, a matriz São Paulo ficou sabendo, o Departamento de Jornalismo da Bande São Paulo, que comanda o Brasil inteiro, solicitou esse fato e rapidamente, rapidamente ganhou o Brasil. Eu vou acionar ele, Silvano Brito, ao vivo conosco, porque Silvano, eu tenho uma frase que eu trago comigo, que, às vezes, falar de algo não é fazer apologia a algo, mas ficar quieto pode ser mais, fazer mais apologia do que falar. E não estou defendendo o uso da suástica neste caso, não, 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 não. Eu só quero aqui não promover também uma discussão, uma acusação, um negócio sem responsabilidade. Eu quero muita calma, muita tranquilidade, para a gente repassar a informação com o pé no chão, com todas as possibilidades do que pode significar a utilização dessa suástica nesse cartaz. Reparem, senhores, eu sou a favor do passaporte sanitário. Então, não é que eu estou defendendo os que são contra, porque eu sou a favor do passaporte sanitário. Mas eu também não vou acusar os que são contra, porque utilizaram a suástica, dizendo que eles estão fazendo apologia ao nazismo, porque eu não acredito que seja isso. Eu não acredito que seja isso. Eles podem estar acusando alguém de ser. Mas será que só mostrar a suástica é apologia? Na Alemanha não pode, nem para o bem e nem para o mal. Na Alemanha mostrou suástica nazista? É crel, não pode. Mas e no Brasil? Será que eu posso colocar uma suástica para fazer uma campanha contra a segregação, contra o racismo, o nazismo? Será que eu posso utilizar esse símbolo? Será que a legislação permite? É a pergunta que fica agora. Silvano Brito, contexto disso tudo, os procedimentos que a Câmara pretende adotar, a partir de agora está contigo para informar a população tudo o que está acontecendo, com responsabilidade que nós sempre tivemos, Silvano. Sem dúvida, Diogo. Só lembrando que a suástica, a suástica nazista, porque existem outras, mas a suástica nazista foi utilizada pelos alemães como símbolo de segregação para simbolizar que eles eram a raça pura e que os judeus e outras raças não eram puras. Ali, a vítima deles foram os judeus, mas a suástica foi utilizada como símbolo, então, dessa segregação. E o que chama a atenção foi justamente isso, porque os manifestantes, a gente conversou aqui com a vereadora Jessicão, que disse que esse ato era justamente contra a segregação, que na visão deles o passaporte sanitário segrega a população, daqueles que tomaram a vacina contra aqueles que não tomaram a vacina. Bom, um assessor do vereador Matheus Tun fotografou essa suástica passando de mãos em mãos aqui no meio da manifestação e levou essa denúncia ao presidente da Câmara, Jário Tamura, que é com quem nós vamos falar agora a respeito da situação. Vereador, o senhor vai fazer um boletim de ocorrência e quais medidas mais com relação a esse caso? Bom, tudo bem, Diogo. É um prazer enorme estarmos aqui, mas assim que ficamos sabendo desse símbolo nazista que estava aqui na frente da Câmara, eu gostaria de esclarecer que qualquer manifestação contrária ou a favor de um projeto que está sendo discutido é totalmente democrático. Eu acho que isso é importante salientar, que qualquer um que venha a se manifestar contra ou a favor, ele é possível. Só que até que a medida do respeito, até que a medida das leis, eles possam influenciar. E de acordo com o que nós ouvimos da própria manifestação dessas fotos que vieram, o autor das fotos, dando essa responsabilidade do autor da foto, e agora estaremos encaminhando as medidas judiciais cabíveis, visto que foi dentro do patrimônio público, que é aqui na Câmara, estaremos lá fazendo a formalização da denúncia em relação a isso, porque a gente entende que na legislação brasileira isso é proibido. Mesmo que seja uma manifestação democrática, ele já tem sido julgado no Supremo Tribunal Federal como uma manifestação que pode ser uma apologia ao crime e renascimento daquilo que é o nazismo. Eu acho que isso não é concebível, ele é injustificável, e numa manifestação democrática não pode aparecer um símbolo como esse dentro das suas prerrogativas. Ali na cartolina só está o símbolo da suástica, não tem nenhuma mensagem dizendo se é contra ou a favor. Ficou subentendido que eles pudessem estar fazendo apologia ao nazismo? Não é que fique entendido. O próprio símbolo em si já remete ao nazismo. Então, em qualquer situação que aconteça, numa manifestação e coloque um símbolo desse, ele pode ser tipificado como apologia. Porque a manifestação é contrária a uma situação. E quando se faz isso, mesmo que seja justificável que vai contra aquele projeto porque pode segregar, mas é injustificável isso. Quando você tem uma democracia, você vai falar o porquê que é contra. Mas colocar um símbolo nazista, isso remete a um passado muito triste na história da humanidade. E isso todos se revivem a todo momento na sua história. O senhor conversou com vereadores que participaram dessa manifestação, como no caso Santão, vereadora Jacicão e outros. Chegou a conversar com eles a respeito dessa situação? Não, eu estava resguardando em relação à documentação que fosse a origem dessas fotos, o autor da origem, para que a gente possa fazer. Eu não posso prevaricar sem fazer essa denúncia, visto que foi uma manifestação em frente ao prédio da Câmara. Então, nós temos que fazer essa denúncia e tomar as medidas cabíveis. Eu acho que quem trouxe esse tipo de situação para cá não foi nós que pedimos para vir. Eu acho que a responsabilidade dessa pessoa que fez isso agora vai ser averiguada pela Justiça e com certeza eles tomarão as medidas cabíveis em relação a isso, para que não aconteça mais. As fotos são nítidas? Dá para identificar as pessoas que participaram aí com esse cartaz? É possível identificar a partir dessas fotos? É isso, nós estaremos repassando à autoridade policial, à autoridade da Justiça, para que faça dentro das infrações que são cometidas, eles possam fazer a apuração, a investigação e que possa realmente trazer essa responsabilidade de quem trouxe esse símbolo aqui na Câmara. A princípio, o senhor vai fazer um boletim de ocorrência e o Ministério Público também vai se acionar? Isso, nós estaremos conversando com o pessoal da Polícia Civil e na medida da necessidade, estaremos no Ministério Público também. Vamos conversar com o Diogo. Diogo, você quer fazer alguma pergunta ao vereador Jair Tamura a respeito desse assunto? Eu quero fazer uma observação. Antes de tudo, presidente, obrigado por nos atender, é um prazer enorme. Ele está nos ouvindo, né? Presidente, quero agradecer a sua participação, é um prazer enorme estar contigo aqui no Tarobá Notícia. É a primeira vez que participa comigo aqui apresentando. Como presidente da Câmara, inclusive, falha minha não ter lhe convidado antes. Eu acho que é importante apresentar as autoridades do município. Mas vamos lá. Ô, presidente, eu acredito que... Não acredito, não. A legislação brasileira, ela não proíbe a utilização da suástica nazista. Atenção, não proíbe, desde que esteja contextualizada em uma situação de combate ao nazismo. Segregação, por aí vai. Por exemplo, se eu fizer uma tatuagem da suástica, posso ser enquadrado, sim, como a ter praticado um crime. Agora, se eu levantar uma bandeira numa manifestação contrária à segregação, isso não é crime. Sabe por quê, presidente? Porque se assim fosse, para para analisar, os livros que nós temos sobre a Alemanha nazista, né? Muitos têm, inclusive, na capa a suástica, mas trazem ali um fato histórico, um contexto que não é a de propagar, enfim. No entanto, 7.170, a Lei de Segurança Nacional, FUNC, vê lá o artigo 20, então, da Lei de Segurança Nacional, para mim, artigo 20, vê o que fala. No entanto, presidente, o que eu falei anteriormente para o Silvano? Ora, se utilizaram o símbolo nazista para combater o nazismo, pressupõe-se que estejam acusando os que estão do outro lado, da opinião deles, de serem ou de estarem praticando o nazismo. O que, dependendo do que for, se não conseguirem provar, também caracteriza um crime de falsa acusação de crime. Então, por um lado ou para o outro, eu acho que vai render aí um problema para quem adotou essa linha extrema, extrema, uma linha extremista de utilizar uma suástica, não é, presidente? Agora, eu falei um pouco da questão jurídica, mas, lógico, que tem a questão moral também, não é, presidente? Tudo bem, Diogo? É um prazer enorme estar com você novamente. Mas, sabe, a gente fica com precaução, porque, assim, nós tivemos algumas manifestações aqui, inclusive na pichação aqui da Câmara, que acho que foi além do limite, já numa agressão à Câmara, instituição Câmara. E quando nós vemos, em relação a esse apontamento que você falou, você tem toda a razão. Só que também tem, dentro da legislação, o uso de imagem que possa ser uma tipificação de apologia ao crime. Eu não estou falando que é. Aí é a autoridade judicial que vai poder averiguar e também fazer a investigação necessária. Mas, como tinha uma manifestação que foi contrária em relação a um projeto, não foi uma manifestação de uma história, de uma história do movimento, das guerras que nós tivemos, e também do nazismo. Não é uma história como um livro conta, até nos símbolos que constam dentro do livro. Mas é um movimento de manifestação democrática, mas que usaram esse tipo de símbolo, que pode ser interpretado também como uma tipificação de segregação, que nós nos acusando de nazista, de alguma coisa assim. Então, isso tudo pode influenciar numa investigação que depois, acho que a própria justiça vai analisar. É, presidente, é extremista. É extremista. Eu acho que é um símbolo muito delicado para você utilizar em qualquer manifestação. É preciso ter muita responsabilidade e consciência para poder utilizar um símbolo como esse. Isso daí representa um fato de repercussão mundial que marcou a humanidade. Mais de 6 milhões de pessoas morreram por causa de segregação. Por causa de, sabe, a Covid matou mais, tal guerra matou mais. Mas calma lá, meu querido, qual é o motivo das mortes? 6 milhões de pessoas morreram, 6 milhões de judeus apenas morreram, se eu não estiver enganado, só porque eram judeus. Então, assim, não é um símbolo que se utiliza em qualquer assunto. Há uma discussão moral e até já digo, antecipo, uma condenação moral é da utilização desse símbolo para esse tema que estão utilizando aí. Sem sombra de dúvidas. Mas eu não acredito que juridicamente serão condenados a algo, porque não estão fazendo apologia, é o contrário. Eu, juridicamente analisando, eu te falo, presidente, que vai ser muito difícil. No entanto, acredito que sim, o senhor está certo de como presidente da Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, não se omitir diante de uma situação como essa, elevar a quem cabe decidir o que aconteceu, se é certo ou se não é, se pode ou se não pode. Até porque a sua medida já está deixando um efeito preventivo, do tipo, calma lá, pessoal, vamos devagar, venham debater, mas não com esse extremismo, presidente. Sinceramente, juridicamente, eu acho que eles não cometeram um crime, mas moralmente falando, eu acho que é condenável, presidente. Isso, vamos deixar para a autoridade policial averiguar isso, investigar, mas sabe, quando se usa um símbolo desse, eu acho que não sei se as pessoas que levaram e trouxeram esse símbolo aqui na Câmara tinham noção da responsabilidade de usar um símbolo desse, porque a todos, imagine os judeus, os familiares, todos aqueles que se sofreram por causa desse tipo de agressão à humanidade, como foi o movimento nazista. Então, as pessoas que não têm consciência do que isso foi grave na humanidade nos tempos passados e que ainda assim é presente na memória de todos. Então, acho que nós não podemos reacender esse tipo de símbolo numa situação de país como o Brasil, como nós temos em Londrina, ou por que razão que nós vamos começar a levantar um símbolo nazismo aqui em Londrina, aqui na Câmara Municipal? Eu acho que é uma precaução que nós estamos tendo e também até uma mensagem a essas pessoas que queiram ainda utilizar esse símbolo. Eu acho que isso é um perigo muito grande para a humanidade, a utilização desse símbolo. Bem, jogo. Falsa acusação, viu, Silvan? Falsa acusação de crime. No mínimo, falsa acusação de crime. Muito bem, presidente. Falsa acusação de crime. Falsa acusação. Falsa acusação.